Vídeo de GTA V no canal, pra você que não me conhece, eu sou o Alisson e seja bem-vindo. O negócio é o seguinte, meus amigos, hoje a gente vai tá fazendo aí mais um videozinho aí de mod, beleza? De veículos aí dos youtubers e tudo mais, já trouxe outras motos aí que vocês me pediram. E hoje, galera, nada mais, nada menos aí, um mod exclusivaço, velho, exclusivo demais. Porém, antes de começar esse vídeo, eu preciso pedir muito a você pra se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com pelo menos um amigo, beleza? E, mano, vamos marcar o Donas pra ele ver esse vídeo aqui, mano, porque a Hornet dele ficou muito top mesmo. Só nesses segundinhos aí que eu coloquei no começo, vocês viram como é que ficou, né? Mas agora eu vou colocar no detalhe. E lembrando, galera, quem fez esse mod pra mim foi o Lucas, beleza? Ele tinha lá uma Hornet, eu pedi pra ele já dar uma ajeitadinha nela, e ele fez esse mod pra mim, beleza? Então ficou muito top mesmo, muito maneiro. Então eu vou colocar agora a tela do jogo aqui pra vocês estarem vendo com quem que a gente tá, meus amigos. É isso mesmo, nada mais, nada menos que a nossa Harley Quinn, né, galera? Harley Quinn, não sei como que vocês gostam de falar e tudo mais, que eu também sou fissurado em Coringa, meus amigos, sou fissurado. Como vocês sabem lá, galera que me segue no Instagram, tá ligado que eu fiz a minha tatuagem metade Coringa e metade Batman. Lá no meu Instagram tem a foto, ou eu coloco aqui também pra passar aqui na tela pra vocês. Então já aproveita e já me segue lá no Instagram, arroba alissoncode. E também tem o meu outro canal, que é o Alisson da XJ6, que é onde eu tenho uma XJ6 preta com laranja e tudo mais, que eu gravo aí alguns vídeos de vez em quando. A parada é a seguinte, tamo aqui hoje então com a nossa Harley Quinn, beleza? Vou tá falando Harley Quinn, mesmo que o pessoal aí fala Harley Quinn, Harley Quinn, mas eu prefiro falar assim. O negócio é o seguinte, meus amigos, vamos que vamos mostrar como que tá... Não, dá um liga nessa moto, velho. Dá um liga, dá um liga, dá um liga, dá um liga nessa moto aqui. Olha como ela tá linda. Mano, o negócio é o seguinte, eu vou mostrar ela mais linda ainda, vou deixar ela lá na praia e vocês vão ver ela em câmera lenta. Em 3, 2, 1... Tchau! 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 E aí, meus amigos, vocês curtiram, né mano? Ficou muito top, ficou muito top mesmo. E nada mais, nada menos que, ó, eu tirei o retrovisor dela, dá pra gente utilizar com retrovisor e sem retrovisor. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, que a gente pode usar das duas maneiras, ó. Aqui tá o retrovisor, tá ligado? E aqui tá sem retrovisor. Eu vou andar um pouquinho com o retrovisor, mas depois a gente tira. Porém, quero mostrar no detalhe pra vocês aqui, ó, no primeira pessoa. A Harley Quinn aqui no tanque, né, igual a dele. Obviamente, do Donas, né, igual a dele. Olha isso daqui, mano, ficou muito top, colocou os adesivos aqui, ó, do Donas 4.6, muito maneira mesmo. Aqui, ó, tem aqui R2 Designer e tudo mais. Tem a Harley Quinn, essa daqui não é igual, ok? Essa daqui, essa Harley Quinn não é igual a da moto, porque a gente não conseguiu encontrar, mas a gente deu uma improvisada aí. E o mod, cara, ficou muito, muito top. Essa moto ficou muito maneira mesmo. Vou tá mostrando pra vocês agora como que ela ficou. Vou dar até uma aceleradinha, ó, 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 ó. Ó o corte. Ó o corte de gira. Sai até fogo do escapamento, meus amigos, ó. Tá vendo? Sai até fogo do escapamento. Então, como vocês viram aí, tá no mod muito perfeito. A moto tá muito perfeita mesmo. A placa aqui é levantada também. O escapamento aqui, só o cano também, ó, só a pontinha mesmo. Só, só, só o cano assim, né? Só o cano longo, né? Na verdade, né? Porque olha o tamanho disso daqui, velho. Olha o tamanho disso daqui. É muito, muito surreal. Faz muito barulho. Tribalzona e tudo mais. Tá muito maneira mesmo. Então, vou dar agora um rolê com ela pra vocês verem. E claro, né? Eu vou dar o rolê com a nossa Arlequina. E ó. Ó, tá puxando pra grau. Ela tá boa pra grau. Pelo que eu tô vendo aqui, ela tá boa pra grau. Deixa eu vir aqui, ó. Acho que a gente precisa de uma avenida, né? Ó, tá boa, tá boa. Acho que a gente precisa de uma avenida. O que eu vou fazer? Essa rua reta aqui, ela vai cair ali num... Opa. Aí, ó. Tem que cortar de giro debaixo do viaduto, pô. Pode deixar, não. Vou até virar aqui, ó. Vou até virar desse lado aqui, ó. Porque desse lado aqui tem um viaduto. A gente vai... Vamos cortar de giro dentro desse viaduto aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, ó, ó, ó. Aqui dentro, rapaz. É ali dentro que não é corte de giro mesmo. Vamos pegar a pista ali, galera? Na verdade, não vou pegar a pista, não. Vou num outro viaduto que tem um aqui, ó. Que é o viaduto da praia. E aqui a gente já consegue empinar já, ó. Consegue levar um pouquinho. A gente já tá conseguindo levar. Vou ver se depois eu troco o handelin dela e coloco o de grau. Porque, ó, ó. Tá pegando. Ó. Que isso, cara? Que isso? Muito maneiro, velho. Muito maneiro. Mano, tá muito top. Tá muito top. Olha isso aqui. Não liga cachorro latindo, não. Tem alguém passando ali no portão e ela fica latindo. Cachorro é assim mesmo. Mas olha isso aqui. Vamos dar um grauzinho agora em primeira pessoa aqui. Colocar em first person. E, ó. Ó. Ela leva, né? É que eu não consegui enxergar muito aqui, ó. Mas ela leva, ó. Estão vendo, né? Ela leva. Opa, o túnel! Opa! Opa! O túnel! Olha o túnel! Corta dentro do túnel, moleque. Dentro do túnel, doidão. Dentro do túnel. Isso daqui, ó. Parece São Paulo isso daqui, ó. Parece o trânsito de São Paulo. Pra você que não conhece São Paulo ainda, olha isso aqui. Parece o trânsito de São Paulo isso daqui, ó. Tem que sair cortando, ó. Olha lá, os carros não dão seta. Sai desse jeito, ó. Vum, vum. Os carros não dão seta. A gente sai entrando assim, ó. Só sai buzinando. Sai, 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 sai. Só sai buzinando, ó. Desse jeito, velho. É desse jeito. Aí em São Paulo o negócio tem que ser dessa maneira aqui, ó. Vamos voltar aqui agora. Vamos voltar ali por dentro do túnel. Ó, cortezinho de gira ali. Monstro, velho. E aí, dordão. Mano, tem que dar esses cortes mesmo, tá ligado? Tem que dar. Já põe meio litro de gasolina aqui já, pelo jeito, tá ligado? Meio litro aqui já. Só dentro do túnel aqui vai mais dois, ó. Ó. Só dentro aqui, ó. Aqui não é corte de giro, pô. Olha, ó. Barulho no ouvido de vocês aí, ó. Desse jeito, pô. É desse jeito. Cara, tá muito perfeita. Tá muito maneira mesmo. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou ficar cantando pneu só. Vou parar de cantar pneu agora aqui. Tá ligado? Fazer o borrachão aqui agora, ó. Só vou parar de fazer o borrachão aqui agora, ó. Quando a polícia encostar. Quer ver? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Borrachão vai comer solto. Borrachão vai comer solto. Isso aí. Fica olhando mesmo. Fica olhando mesmo, rapaz. Toma. Toma. Ixi, a polícia já chegou ali, ó. Borrachão já tá comendo solto. A polícia já vai como? Daquele jeito ali, ó. Aqui nós já voltamos na contra já. Já, nós já voltamos na contra. Já acelerando aqui, ameaçando puxar o grau. Já puxa o grau aqui e deixa cair. Boa. Então vamos virar pra cá, vamos virar pra cá, ó. Eita, caraca. Ô, 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 ô. Polícia aqui atrás ali? Do jeito que a viatura vem? Polícia vem comendo solto atrás, ó. Daqui não pega não, ó. Aqui não é parte no grau aqui, ó. Não pega, fi. Não pega, não pega aqui não, ó. Pega aqui não, né? Dá até uma paradinha aqui, ó. Vem, vem tentar pegar. Vem. Como é que não vai pegar não, meus amigos? Ih, ó. Vou até virar aqui. Essa rua aqui é bonita, cara. Esse lugarzinho aqui é bonito. O lugar aqui é da hora. Rolêzão com a Hornet do Donuts, galera. Rolêzão com a Hornet dele. Isso. Filha da mãe ali nem deu seta, cara. Sai da frente. Boa, vem. Pega nóis. Pega, pega. Quero ver. Eita, lasqueira. Não. Caraca, velho. Quase deu ruim ali, ó. Vem, pega. Quero ver pegar. Quero ver pegar. Pega nóis aqui. Pega nóis aqui. Quero ver pegar. Lembrando, galera, não façam isso na vida real, hein. Isso daqui é só um jogo. Amor de Deus. Vem, pega aqui. Pega. Pega? Ô, louco. A polícia atropelou a mulher ali, velho. Vem, eu quero ver vir me buscar, velho. Agora, né, vai pra onde? Vamo aqui, ó. Vamo pra via aqui. Vamo pra pista aqui, ó. Aqui, ó. Vai pra pista aqui, ó. Eita, lasqueira. Aqui nós já vai na contramão já aqui, ó. Aqui nós já embica aqui na contramão aqui, ó. Nós já vai... Nós já partimos na contra aqui, ó. Nós já partimos na contra aqui já, ó. Vem. Aqui já partimos na contramão aqui já pra... Depois que nós voltamos pra cá, ó. Boa. Beleza. Aí, ó. Cara. É corrida, mano. Mano, olha isso aqui. Tá muito linda essa moto. Tá muito linda. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu pegue ela no Vida Real, no GTA V Vida Real, que é a série que eu faço aqui no canal, ou em alguma outra série, cara. Qual série vocês acham que eu deva pegar ela? Mano, no Vida do Crime ela ia se encaixar perfeito, né, velho? No Vida do Crime, cara, ela ia se encaixar lindamente. Eu acho que eu vou pegar ela no Vida do Crime, velho. Vida do Crime vai ser mais da hora. Olha que chave, meu. Olha que chavós isso daqui, cara. Braba demais, braba demais. Mano, então é esse o mod pra vocês. Opa, ó. É fuga. Fuga, fuga. Tenta pegar nós aí. Tenta pegar nós aqui. Dá um grauzinho aqui, ó. Vem. Pega no grau. Pega no grau. Nossa, cara, tá muito top. Aqui, ó. Vai segurando. Desviamos aqui. Tá, beleza. Sair de parte dessa polícia logo. Pra não dar ruim no negócio, né? Deixa eu arrumar o tempo aqui. Colocar um tempinho mais bonito aqui, né, velho? Porque tava ficando meio fosco ali a parada. Colocar um tempinho mais bonito aqui, ó. O negócio ficar mais da hora. Ó. Vai segurando. Aqui, ó. Puxando o grau. O grau aqui a gente tem que puxar bem devagarinho, cara, ó. Pra levar aqui, ó. É bem devagarinho, ó. Tá vendo? Devagarinho, né, consegue manter. Devagarinho. Ó, aqui, aqui. Aqui tem uma reta aqui, ó. Aqui tá mais de boa, ó. Vem. 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 Cara, tá muito top, velho. Tá muito top mesmo. Vamos marcar o Donas aí. Se ele ver esse vídeo aqui, eu acho que ele vai curtir essa moto aqui, cara. Porque ficou muito idêntico. Ficou muito idêntico. E é exclusiva, cara. É a única. É a única. É exclusivassa isso daqui. Exclusivassa. É a única. É muito top mesmo. Então, meus amigos, o negócio é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, já sabe, você vai me ajudar deixando aquele like, compartilhando esse vídeo com pelo menos um amiguinho aí. Compartilhando esse vídeo com um amiguinho. E também se inscreve aqui no canal, no botãozinho vermelho. É totalmente de graça pra você se inscrever. E me segue lá no Instagram, beleza? Nas minhas outras redes sociais, que são tudo Alisson Cod. E assiste as outras séries aqui do canal, que tem muita coisa. Vídeo todos os dias aí, beleza? Beleza.